Você entra em contato com os consultores de plantão de segunda a sexta-feira das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 17h. Você entra em contato com 984-8284-61, 988-5379-13 e 988-1655-64. Você conversa com os consultores de plantão e você que quer um plano de saúde de muita qualidade, planos de saúde médico e odontológico, você já sabe que é no Instituto Cuidar. As pessoas que podem acessar são profissionais liberais e classistas, estudantes, servidores públicos municipais, estaduais, federais, concursados ou não. Então, você pode ter acesso com muita facilidade a um plano de saúde em Caxias e só lembrando que o Instituto Cuidar está tanto para Caxias quanto também para o Maranhão e para o Piauí, com carências reduzidas também. Graças a uma parceria entre a SM Corretoria e Consultoria e Operadoras de Planos de Saúde. Você tem acesso aos planos de saúde com carências reduzidas a partir de 128 e 45, aqui para o Maranhão e para o Piauí. E os planos são individuais e empresariais. Se você é empresário aqui na cidade de Caxias ou na região, quer que algum profissional do Instituto Cuidar faça uma visita e explique para os seus colaboradores como funciona o plano, você vai tirar todas as dúvidas, você entra em contato também com os consultores e eles vão agendar e dar uma passada aí na sua empresa para que seja feito aí todos os esclarecimentos.